E aí pessoal, tudo indica que o presidente Bolsonaro trocará de partido, a informação que circula assim mais forte é que o presidente Bolsonaro vai migrar para o Partido da Mulher Brasileira, PMB, acho que é isso né, Partido da Mulher Brasileira, isso mesmo, parece que já existe um acordo bem adiantado, segundo aqui a Gazeta Brasil informa que o presidente Bolsonaro deve se filiar ao Partido da Mulher Brasileira, aqui não fala que já teve reunião ou não, mas a informação é que é replicado, repercutido do portal R7, Bolsonaro Partido da Mulher Brasileira, olha só, o presidente da República Jair Bolsonaro vai filiar-se ao Partido da Mulher Brasileira, PMB, para disputar a reeleição em 2022, a informação é do R7, o mandatário quer ter o controle do partido para garantir a troca e para não ter, para não repetir os problemas que ele enfrentou no PSL, nós lembramos do problema, assim que foi eleito, houve aquela briga feia de foice, né, para o controle do partido, para querer mandar no partido, questão da verba também, então existe aí, houve a traição aí do Bivar, do finado Bibiana, enfim, você já sabe essa história. que enfrentou no PSL e que entrou em guerra após a eleição. Sob o comando do Luciano Bivar, o partido viveu um conflito com os apoiadores do presidente, o que culminou em sua saída da CIC, ou seja, a saída do presidente Bolsonaro saiu, hoje está atualmente sem partido. Atualmente o Partido da Mulher Brasileira nem sequer tem representante no Congresso, só tem três deputados, se não me engano. Com isso, nem mesmo tempo de TV e acesso ao fundo partidário, fundo partidário, a legenda teria, olha só. Então, Bolsonaro, se for verdade isso aqui, o Bolsonaro vai novamente para um partido super nanico, que não tem tempo de TV, não tem representante no Congresso, ou seja, nacional, não tem nenhum deputado, nenhum senador no Congresso, não tem tempo de TV e não tem fundo partidário. Se confirmar essa história aqui, essa informação que foi divulgada pelo R7, a Bolsa novamente vai precisar, assim cara, da força do povo mesmo, dos eleitores, dos influencers, de forma geral, sejam os menores, sejam os maiores, porque realmente sem TV e sem fundo partidário como que está, como que está para vir agora, o que está se armando, essa aliança, grande aliança contra o Bolsonaro, onde se juntou, assim na cara dura, antes era mais disfarçado, hoje não, hoje eles se juntaram, o PMDB, PSDB, DEM, enfim, todos os partidos, PSOP, CEDU-B, todos os partidos, PSD, PSB, para derrotar o Bolsonaro. Continuando aqui, finalizar, não tem tempo de TV e ainda legenda em fundo partidário. O PMB tem atualmente três deputados estaduais, Diogo, do Amapá, Neto Lourenço, em Roraima, e Maria Fontenelle Araújo, no Ceará. Somente isso aí. Ainda segundo o veículo, assim que Bolsonaro assumir o controle da sigla, ele deve mudar o nome da legenda, que abrigará aliados, hoje filiados a outras legendas, e tratará e preparar para a campanha de 2022. Olha só. Vamos continuar. Na hipótese está de ser verdade isso aqui, então ele não vai se chamar assim que, imagino que os seus emissais já estão negociando isso aí, essa questão do partido, aonde ele vai ter a liberdade de assumir o controle de comandar, ele ou o grupo do Bolsonaro, seja filho, seja, enfim, pessoa de sua confiança, e vai mudar o nome do partido, talvez para ser mais assim, digamos, mais competitivo, né, porque com o partido da mulher dá a entender que é só mulher, que é só a porta da mulher, né, dá a entender isso, embora que não é, mesmo porque o partido tem candidatos, tem filiados, homens e mulheres, isso não tem nada a ver. Uma impressão que dá é essa, eu acho que é um dos motivos. Tratará e preparar para a campanha da reeleição de 2022. Bolsonaro já decidiu que depois de repaginado, o partido lançará o maior número possível de candidatos nas eleições de 2022. Assim, de antemão, eu falo, não sei se é verdade, espero que sim, que ele ache um partido que, né, que aceite as concessões, a forma dele, que ele possa moldar esse partido e cumpra, né, lançar o maior número de candidatos e, dependendo desse humilde canal, estamos aqui, vamos tentar eleger o maior número possível. Eu espero, né, pessoal, eu espero que não aconteça igual aconteceu em 2018, 2019, umas trairagens, né, que o Bolsonaro, o PSC aproveitou do Bolsonaro, lançou vários candidatos e nós simplesmente elegemos por eleger. Eu acho assim, eu vou fazer de tudo para, né, que consigam pessoas para, ou apoiem nesse partido novo, seja esse partido agora, seja em qualquer outro partido, mas que dessa vez eu vou ter mais critério, não vou apenar porque está apoiando o Bolsonaro, vou olhar mais a, digamos, a vida pregressa da pessoa, da mulher ou do homem que se propõe a ser candidato a deputado federal, estadual e senador, principalmente deputado federal e senador. Então, eu recomendo mesmo para você, mesmo que o Bolsonaro entre no partido, seja o partido, repagine, que seja o comando do partido e vai lançar o maior número de candidatos possíveis, pessoas, tomem cuidado para a gente não cair novamente no golpe do PSL 2018-2019. Todos nós lembramos disso e, inclusive, a própria reportagem acabou de nos relembrar. Valeu? Até mais!